Eu sou a Peppa, esse é o meu irmãozinho Chote, essa é minha mamãe e esse é meu papai, Peppa Piggy. Capitão Papai Cão A Peppa e os seus amigos estão brincando na casa do Deus. Sou um capitão do mar, navegando pelos sete mares. Somos Piratas Alegres, muito prazer em conhecer. É o correio! É o Sr. Zebra, o carteiro. Olá, Sra. Cão, eu tenho um cartão postal para a senhora. Obrigada, Sr. Zebra. E tchau. Quem mandou esse cartão pra gente, mamãe? É do Capitão Cão. Papai! Ele terminou sua viagem de barco ao redor do mundo e está voltando pra casa. Que emocionante! Só queria saber quando ele voltará. Salve, salve, Sr. Zebra! Olá, Capitão Cão! Olá! Papai! Danny! Papai! Danny! Papai! O Capitão Cão voltou do mar para casa. Meu Capitão Cão! Mamãe Cão, minha querida! Por quanto tempo você vai ficar em casa, papai? Para sempre. Eu decidi que os meus dias de viagem acabaram. Eu estive ao redor do mundo e fiz a minha fortuna. Uh! E perdi de novo. Ah! E fiz de novo. Viva! Ah! Eu amo viajar. Mas tem algo que eu realmente sinto falta quando estou longe. O quê, papai? Meus queridos, é claro! Então eu vou pendurar o meu chapéu de Capitão para sempre. Deixe-me contar a vocês sobre as minhas viagens. Eu estive afastado por um ano e um dia... navegando ao redor do mundo. Todo o caminho ao redor? Sim! O que você fazia na parte de baixo? Você caiu? Não! Eu segurei com força! Uau! Que aventura! Foi sim! E eu trouxe presentes para todos vocês. Uh! Presentes! Aqui está um tambor para o Danny, vindo de uma selva distante. Obrigado, papai! Muito bom, Danny! Eu consigo bater mais alto! Talvez essa batida seja o bastante por agora. E para todos os seus amigos, algumas conchas de uma ilha deserta. Uh! Se você segurar a concha no ouvido, você pode escutar o mar. Sim! Capitão, eu posso ouvir o mar. E para minha querida mamãe cão, um baú de ouro e joias. Oh! Que lindo! Vai ser muito útil! Ah! É muito bom estar em casa. É de manhã. O Capitão Cão levantou cedo. Papai! O que você está fazendo? Estou verificando o vento, Danny. Por quê? Marinheiros sempre verificam o vento antes de navegar. Mas você não vai navegar nunca mais. Ah, sim! Eu disse isso. Não disse? Você sente falta do mar, papai? Não, não. Eu não sinto falta do mar. Mas sinto do meu barco. Papai, eu tenho um barco que o vovô Cão fez para mim. Ah, essa é uma cópia exata do meu barco. Você poderia me ajudar a navegar. Isso parece divertido. A Peppa e seus amigos estão no Lago dos Patos. Salve, salve, companheiros. Espaço para outro barco sobre as águas salgadas? Sim. Excelente! Danny, nosso barco precisa de um capitão. Ele não pode navegar sozinho. Papai, você vai ser o capitão do meu barco? Eu ficaria encantado, Danny, se você for o meu primeiro oficial. Sim, por favor. Lançamento do barco! Sim, sim, capitão. O vento é sudoeste. As águas estão calmas. Minha última aventura foi navegar em um barco ao redor do mundo. Minha próxima aventura é navegar em um barco em um lago de patos. O capitão Cão gosta de navegar em um lago com patos. Todos gostam de navegar em um lago com patos. Peppa Piggy! Peppa Piggy! Peppa Piggy! Peppa Piggy!